Vai meu filho, joga na pressão Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e não entendia nada E na minha cabeça ela só queria forrosar E não dei outra tome, não me chamei pra dançar Ela dizia sim 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 Quem gostou faz barulho aí Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suar, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê perde na sua boca Gostar de leite moço, toda vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu for pro suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é a peça de lovezinho Por suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é a peça de lovezinho Alô, cara me dá louco, GDM gravações, alô, pedrinho, cd's, bim, chorazinho Esse é diferente, vai pro fim Olha eu tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suar, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê perde na sua boca Gostar de leite moço, toda vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho E se eu for pro suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é a peça de lovezinho Alô, carreira, Márcio, Liniz Se eu for pro suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é a peça de lovezinho Ai, papai Eita, meu filho Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo chumar Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Quem sabe canta eu quero ouvir Ô, rosa Olha quem faz de comigo Se hoje eu ganhar nesse sangue de amor Ô, rosa E pode comigo Se hoje eu ganhar nesse sangue de aposta Junta a mala e vamos embora Pedrinho cedou A caixona Por ela Eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor E o rosa E o rosa E pode comigo Se hoje eu ganhar nesse sangue de aposta E o rosa Oh, rosa E pode comigo Se hoje eu ganhar nesse sangue de aposta Alô, Doutor Júnior Ô, rosa Oh, rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar nesse sangue de aposta E o rosa Tu pode Pra quem já ficou com o cheiro daquela pessoa grudando na roupa, no lençol, no travesseiro E não tem a beijante do mundo pedir o cheiro dela Quem sabe solta a voz e canta comigo Você não avisou Que tava passando só de visita E o lance a ser passageiro E o abenavis cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mais um inferido teu cheiro E o que? E no coração esqueci E no supermercado comprar avejado e que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mais um inferido teu cheiro Em geral, na casadora E no coração esqueci Eu fui No supermercado comprar avejado e que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor É quem? É, o Zé Bagueiro Original 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 E bora cantar meu filho O Zé Bagueiro Vem Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo um tempo Eu tô com medo de me apaixonar Joga na abração Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querendo me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar O problema Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho Eu tenho Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de alguém me machucar Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Se a chora de meus dias Viver com o Zé Lagueiro Oh, a Regina Eu tenho medo de me entregar Obrigado, chora de meus dias Essa canção aqui pros corações apaixonados Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Mas você Mas você não merece Cantador Foi bonito E foi bonito demais Mas hoje estou sozinho E eu fui igual de amor Mas hoje estou tão só Eu tive um amor Quem gostou faz barulho E aí Mais umas canções pra vaqueirão É no carreirinha, prepara Papá, mais rapidinho Os cachaceiros de plantão Pra quem tá tomando o ano Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo E solta a voz e cata E eu ontem tive Tanta sorte Ando perto de mim E eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim E eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira Duma brincadeira Quase levo o fim E de paparaparo Pra apaixonar o seu coração Sucesso Zé Vaqueiro Mário Fernandes Vai! Só de imaginar Que eu me vesti Todo meu amor em ti E dói só de pensar E só de pensar Que eu me privei De provar amores melhores Que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer E mais tudo bem A sua atitude Quem sabe solta a voz Eu quero ouvir E você é alguém Para se provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém Que ninguém merece ter na vida Uma memória Que merece ser esquecida E só pra te lembrar Que você nunca soube o que é amar É o Zé Vaqueiro Original E só de imaginar Que eu me vesti Todo meu amor em ti E dói só de pensar E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privei De provar amores melhores Que o seu Que raiva E que raiva que dá E eu queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer E mais tudo bem A sua atitude Serviu pra eu aprender É você É você Merece Merece E só pra te lembrar E você é alguém Que ninguém Merece Te conhecer É a boca Que nenhuma boca Merece 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 E você nunca soube o que é amar E você é alguém Que ninguém merece ter na vida Uma memória Que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar É o Zé Baqueiro O original O original O original Ô rapaz Vocês tão gostando do show do Zé Baqueiro, então? Fazer um repertório novo agora Pra apaixonar o seu coração Já quem tá tomando uma Apaixona, papai Solta Alô, Pedrinho C10 Tá gravando, Pedrinho C10? Tá Olha, vivia No arquite neto Nada se mudou E eu conheço Essa novinha Ela morava Ela morava na rua Ela andava de fusão No nada Venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o quê? Essa menina Agora tem Caú de luxo E o celo Que sabe Solta a voz de casa Eu quero ouvir E aí E aí E aí E ela dividia no aqui de nada E do nada se mudou pra cobertura E eu conheço essa novinha Ela morava na rua Olha que ela tava de buzão E do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com medo E agora tem carro de luxo E o celular da massa Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Essa novinha tem tcharam Essa novinha tem tcharam, 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 tcharam Essa novinha tem tcharam, 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 tcharam Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando no estrozeiro pro pai Vem jogando de lá E eu te amei Olha que sensacional Porque tô junto, o que ela faz comer Na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão da minha nuca Essa bebê Pau toca, a bunda dela Pulsa Vem deslizar Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostou seu pro pai Vem deslizar Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostou seu pro pai E vem Chamando de lá E eu também Vem deslizar Não vai Tudo gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostou seu pro pai Abre o grexinho Deixar o zinho Toca a música nova do original Tá esperando o quê? Pra mandar ele fora Junta do pai Daima dele no calinho do pai E solta aima dele no calinho do pai E termina logo, vai Escolta aima dele no calinho do pai Escolta aima dele no calinho do pai Olha que ele não chega junto E deixa sozinha Não te dá carinho Ele só te pisa Que bicho vagabundo Tá em cima das suas amiguinhas E eu sou A vivência que ele merecia Termina logo, vai Escolta aima dele no calinho do pai Escolta aima dele no calinho do pai E termina logo, vai Termina logo, vai Escolta aima dele no calinho do pai E solta aima dele no calinho do pai E termina logo, vai E termina logo, vai Escolta aima dele no calinho do pai E solta aima dele no calinho do pai E termina logo, vai Amor Deu pra vocês aprenderem o refrãozinho, deu? O refrãozinho dela é bem facinho, já tá disponível em todas as plataformas digitais Quero ver vocês cantando com bem, deixa eu ensinar Um, dois E termina logo, vai Escolta aima dele no calinho do pai Mais uma vez E termina logo, vai E solta aima dele no calinho do pai E solta aima dele no calinho do pai E termina logo, vai Eita, chorazinho de filha